Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões e review, um vídeo que eu estava muito na dúvida se faria ou não, porque estava naquela, será que faz sentido, será que não faz sentido, se calhar só faz sentido se eu tiver todos os produtos da marca. No entanto, eu perguntei-vos lá no Instagram, têm que me seguir no Instagram se ainda não seguiram, o meu nome de utilizador é Rita L.B. Pires, eu perguntei-vos lá no Instagram se gostavam de ver primeiras impressões, vídeo e review desta marca nova, que é a Vive, que é de uma bloga que eu adoro, sou mega fã girl dela, que é a Jamie Genevieve, e então ela lançou a marca há coisa de, neste momento, há coisa de um mês, e eu comprei alguns dos produtos, na verdade comprei todos os meses a paleta de sombras, comprei o iluminador, comprei dois lápis de lábios e comprei também dois batons Modern Matte. Vamos experimentar aqui estes 5 produtos em câmera e vou fazer aqui algumas combinações de lápis de lábios com batons e vamos ver se estes produtos são ou não maravilhosos, como toda a internet anda a pintar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vou começar por eu vos mostrar os produtos e depois experimentamos. Eu estava muito na dúvida, não vou mentir, se faria este vídeo ou não, porque a verdade é que este vídeo ficaria muito mais completo se eu vos mostrasse todos os produtos da marca ou se vos mostrasse, tipo, a paleta, por exemplo, porque na verdade experimentar batons, lápis de lábios e um iluminador não é uma coisa assim tão demorada quanto isso e não é uma coisa que, se calhar, achei eu que se calhar não justificava um vídeo. No entanto, é assim. A maior parte das pessoas desse lado disse que queria ver um vídeo e eu, na verdade, queria muito gravar este vídeo porque eu estou tão entusiasmada com esta marca, como vocês sabem. Portanto, é assim. Temos um iluminador, tem 3 tons de iluminadores. Eu vou pôr aqui, portanto, as 3 opções. O iluminador mais claro, o médio, que é este e o iluminador mais escuro. O que é que este iluminador tem tão especial? Estes iluminadores, diz a Jamie Genevieve, que são iluminadores que são feitos com uma textura quase gel, que não interessa o quão escuro ou quão claro é, vai ficar sempre, portanto, tão misturado com a vossa cor da pele que não vai deixar aquele white cast. Portanto, quase que se mistura com a vossa pele e não deixa aquela, por exemplo, quando o iluminador é muito claro, que deixa aquela risca branca ou quando o iluminador é muito escuro e vocês veem claramente que está aqui uma risca mais escura. Portanto, é suposto estes iluminadores serem daqueles que não deixam mesmo de todo, qualquer tipo de resíduo, só se vê quando bate a luz. Eu, neste momento, não tenho nada, obviamente. Então, a embalagem é assim, preta, mate, com, obviamente, a moldura adorada, a dizer vive. E dizem lá atrás que é vegan, cruelty free, sem fragrâncias, sem parabéns e sem glúten. E bem, então, assim. Eu encomendei o iluminador, o médio, que é o Holy Chic. Ela até disse que era o favorito dela, portanto, para mim, chegou. E então, a embalagem, epá, é lindo. Isto é, portanto, parece pele, parece tipo couro e tem a mesma textura tipo de pele e é magnético, obviamente, enorme. E, epá, eu acho que a embalagem, todos os packagings desta marca dela são super luxuosos. Temos, obviamente, um espelho com um V e o iluminador, que ainda tem o plástico, que tem, obviamente, um V. Depois do iluminador temos dois lápis de lábios. Eu encomendei o que eu queria mesmo, imperativamente, era o Bark, que é, supostamente, o castanho anos 90 perfeito, da Jamie. Muito do estilo tipo cork, da MAC, mas com um twist. Então, a embalagem é assim, dos lip definers. Sim, a embalagem tem o Bark e o Tailored, que é o mais escuro. Portanto, acho que são 5 lip liners, não estou em erro. E, então, o Bark é o castanho, tipo, castanho nude, que não é propriamente nude, vai ficar mais escuro que um nude. E o Tailored é aquele escuro, escuro, escuro para utilizar, tipo, com lábios vinho ou para ser, tipo, um género de Bark, mas das peles mais escuras. Então, são estes dois. Lá está o packaging, mais uma vez, muito limpo, muito clássico, mas muito elegante. As cores estão aqui na parte de baixo. Então, o de cima é o Tailored e o de baixo é o Bark. E, por fim, temos os dois batons, que também têm, assim, embalagem. Exatamente a mesma coisa, portanto, é muito simples e muito luxuosa. Então, estes são os Modern Matte Lipsticks, que ela descreve, creio eu, como um matte confortável, que eu vou já ver no site como é que ela os descreve. Ora, então, os batons são descritos como cremosos, confortáveis, com alta intensidade e pigmento, matte, com uma textura sedosa, hidratante e que nunca fica completamente seca ou sem dimensão. Portanto, cinco tons, os nudes universais, do quente ao frio, do intenso ao claro, para todos os tons de pele. Pronto. E, então, eu tenho os tons Vive, que, supostamente, é, tipo, o nude perfeito da Jamie e que é, supostamente, um dupe para o batom da MAC que ela fez há uns anos, uma colaboração que ela fez que eu nunca pude comprar porque não o vi em Portugal. Portanto, este é o Vive. E tenho, também, o 90s, que, lê-se, parece 90s, de anos 90, mas é, na verdade, 90s. Mas, pronto, é estilo... Eles descrevem, tipo, um batom de anos 90, 90s, perfeito. Fazem lembrar um bocado os batons da Tom Ford, mas eu ainda gosto mais. Porquê? Porque têm, lá está, aquela textura meio de couro, de pele e gosto destas molduras adorado. Tem o V aqui na parte de cima do símbolo dela e são magnéticos. Que era algo que eu não fazia ideia, mas fiquei surpreendida. Portanto, isto, para mim, é inspiração, obviamente, de Tom Ford, mas, to the next level, eu acho. Ok, então, Vive é assim, que é super claro, mas isto é suposto... Estes batons é suposto serem utilizados sempre com o lápis de lábio para dar definição, porque são nudes bem clarinhos, como, aliás, a Jamie adora. E o deste lado é o 90s, portanto, estão a ver. Eles parecem semelhantes, mas ainda assim não são assim tão semelhantes. Eu vou utilizar, se calhar, duas combinações. Vou utilizar o Vive com o Bark, que é o típico lábio que a Jamie recomenda. Bark e Vive. E depois tiro e faço o Tailored com o 90s no meio. Pronto. Acho que são duas combinações boas para experimentar, e assim dá para experimentar os quatro produtos de lábios, mas, obviamente, vocês podem mostrá-los todos uns com os outros. E quanto ao iluminador, vou pô-lo de um lado com um pincel mais de precisão. O iluminador é enorme, esqueci de vos dizer, mas tem 12 gramas. Portanto, de um lado vou aplicar com um pincel mais de precisão, tipo, para fazer mesmo no sítio da iluminação, e do outro lado vou aplicar com um mais, mais tipo, fofinho para pôr em todo o lado. Isto para tentar perceber se fica, portanto, no sítio onde eu aplicar com o pincel fininho, e aplicar só no sítio, se fica aquela risca da cor ou não, como ela diz que é suposto não ficar, e do outro lado, obviamente, que se fizer com um pincel mais difuso, vou difundir melhor o produto e vai-se notar menos. Mas aqui o ideal é experimentarmos das duas formas e vermos, realmente, como é que a coisa funciona. Deste lado vou aplicar com um pincel, tipo assim, como eu às vezes aplico, muitas vezes, parece... Isto, na verdade, é um pincel de sombra. Oh my God! Adoro o acabamento, porque é mesmo aquele acabamento molhado, glossy, mas que vocês não conseguem, em momento nenhum, ver purpurinas. Eu acho que não se vê qualquer tipo de resíduo, e vocês veem que, claramente, este é... Obviamente que eu estou a usar outro resíduo, mas claramente este é, tipo, o iluminador para o meu tom de pele. Portanto, não é nem mais escuro, nem mais escuro que o meu tom de pele. É, tipo, o meu tom de pele em iluminador. É mesmo muito, muito, muito intenso, mas muito bonito. E não é nada daqueles que fica purpurinado, sabem? Wow, I love it! Deste lado, vou utilizar, se calhar, um pincel mais... Tipo, mais aberto, mais aquele pincel típico de iluminador, só para ver como é que fica. E lá está, mais uma vez, eu estou a fazer isto porque é a força do hábito, mas não deixa qualquer tipo de... de kickback. Mega aprovado! Praticamente não tem kickback, já agora mostro-vos. Tem aqui um bocadinho de nada à volta, mas é muito, muito mínimo. O iluminador é perfeito. Ok, vamos experimentar os batons. Estou a perceber porque é que eu estava na dúvida se fazia vídeo ou não. Porque este vídeo, apesar de tudo, ok, que eu estou a falar imenso, mas este vídeo até é um vídeo muito rápido. Se calhar não é nada útil para vocês desse lado. Mas olha, para quem queria, this is it. Ok, a Jamie o que diz é para se aplicar. Agora, normalmente, eu e a maior parte das comuns mortais aplica normalmente o lápis de lábios primeiro e depois o batom, no entanto a Jamie. Gosta de fazer as coisas ao contrário, portanto nós vamos fazer como a Jamie manda. Então eu vou primeiro aplicar o batom vive e depois vou delinear com o lápis de lábios bark. Ok? Super intensa a pigmentação, como veem, muito, muito claro. Muito claro. Super cremoso, mas mate. Uau! Adoro o cheiro. Ok, adoro a cremosidade. Obviamente que neste momento parece que estou morta, mas a coisa vai ficar um bocadinho diferente, obviamente, com o lápis de lábios. Super cremoso, super fácil de aplicar. Super macio, eu não diria que isto é um batom mate. Apesar de vocês verem claramente que é um batom mate. Ok, bark. Ok, eu só fiz ainda um lado do lábio, mas tenho já que dizer que estes lápis de lábios dão 10 a 0 aos lápis da MAC. Isto é cremoso, intenso, desliza. Yes. Tudo é amazing. Sendo que, sem dúvida, o meu produto favorito dos três é os lápis de lábios. Os lápis de lábios são incríveis. A fórmula é absolutamente maravilhosa. I love it. Ok, vou fazer a outra combinação. Diga-me abaixo nos comentários o que é que estão a achar. Eu estou a adorar. O dominador é perfeito. Os lábios, tudo. Tudo é muito bonito. Estou a adorar. Ok, agora vou aplicar o batom 90s e vou fazer o delinear, portanto, vou delinear com o lápis tailored, que é muito escuro. Se calhar até vai ser escuro demais para esta combinação, mas, epá, vamos brincar aqui um bocadinho com as cores e let's do it. Ok, este é sem dúvida bem mais escuro, como podem ver, e bem mais rosado. Não é tão beige, tão desbranquiçado, sabem? A fórmula é super cremosa na mesma, super mar. Este é aquele batom que se eu não usar absolutamente mais nada, é a cor dos meus lábios, mas melhor. Este é tipo o meu nude perfeito. Olhem só. Eu em cima não tenho nada e em baixo tenho ele literalmente a cor dos meus lábios, mas melhor. Sabem que mais? Não achei que fosse gostar desta combinação, mas gosto muito, muito mesmo. Na verdade, gosto muito das duas combinações, nem sei qual é que gosto mais. I love this. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí em baixo nos comentários o que é que acharam dos produtos, ficarem impressionados, não ficaram impressionados, ficaram interessados, não ficaram acessados. E qual foi a vossa combinação favorita, se foi a primeira combinação de lápis de lábios e de batons, ou se foi esta segunda. Eu honestamente acho que prefiro esta segunda. No entanto, gosto muito das duas. Tenho a dizer que, obviamente, eu já esperava honestamente que fossem produtos maravilhosos. Ela é muito boa no que faz e é uma maquilhadora com bastante experiência, portanto eu não estava à espera que fosse uma porcaria qualquer, daí eu tenho comprado os produtos. Mas claro que tenho que dizer que estou muito impressionada com os produtos. Sem dúvida que os batons são os mattes mais cremosos e mais confortáveis de sempre. E só espero que ela lance mais cores. Os lápis de lábios. Devo dizer que são, sem dúvida, o meu produto favorito de todos. O iluminador é lindo e maravilhoso. Os batons são cremosos, macios e confortáveis têm sempre uma cremosidade excelente, mas com um aspecto completamente mate. As cores são geniais, mas sem dúvida que os lápis de lábios são os meus favoritos pela cremosidade. A facilidade em aplicar tanto no lábio seco como no lábio com o batom já. E muitas vezes o que acontece com a lápis de lábios quando já temos batom por baixo, é que eles deslizam sobre o batom e a cor não pega ao lábio. Portanto, fica a deslizar por cima do batom e não passa nada especificamente para o lábio. E com estes passa. A fórmula está muito, muito, muito bem feita. E o packaging está lindo. E sem dúvida que agora o problema é que eu estou convocada de cobrar também a paleta. que era expectável, mas pronto. Espero muito que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil, que vos tenha ajudado. Ou se não ajudou pelo menos que vos tenha entretenido um bocadinho e vos tenha dado a conhecer uma marca nova e coisas giras. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.